aqui ó, só lumei aqui que pade, moço do céu vô pade, se nós não chamamos você a ser morrer desfocado aí moço amizade é pra essa hora, vô pade, abre lá, não, aquela outra porta abre abre outra porta lá porra, se eu não aguentei meu Deus do céu, quando nós ia chegando lá fora lá pra Claudião, nós pensamos que era um incêndio, assim ó, muita fumaça devidamente né olha cê viu ó, pois é pade, mas é perigoso meu foro que é fraco pade o cheiro do céu rapaz, abre a janela lá moço é, pra sair tudo pra fora wein jesus amado gente, quê que é isso, é por Deus mesmo abre a janela também ali po abre a janela tudo, você tem que sair abre a janela tudo, você tem que sair Tu ia morrer aí, bêstado. Ia, não ia. O senhor não vejo, moço? Falei assim, não. O Lugopato tá pegando fogo em nenhuma casa. Ele ligou o fogão e dormiu. Puta merda, hein. Ô, louco, eu tô no fumaça. Então, senhor. Se tem a noite tudo aí, tu ia morrer aí dentro. Ia, não ia aguentar não, ia expirar aí. Tu é louco, moço. Caralho. Cê viu, rapaz? Moço, parece que é Deus mesmo que fala, vai lá. Se não, acho que ela tá mandando mais uma, tem... Entendeu? Foi no fogão. Pera aí, pai, deixa eu iluminar pra você aqui. Essa porta aqui não abre, não, cara. Caldeão, tá dando aí pra abrir? Dá sem abrir mesmo. Tem que abrir pra sair e fumar as doidinhas. Não vai dormir nada não, ué. Não, qualquer coisa que negociasse, nós tínhamos que arrebentar a porta. Um dia que pode. Ué, quebrar, vai. Nem que nós pagávamos. Não é não? Mas pra salvar uma vida, não é não pra Claudião? É ótimo, ué. Ué. Vai dormir com dois dias aí. Vamos lá. Vamos lá.